Me desloco da minha casa até a sua só pra dar na sua cara Absurdo Gente, antes da gente começar, eu vou pedir pro Rubão acho que uns dois sábados, hein? Pra gente conseguir dar conta de tudo, tá? Eu vou dar uma acelerada nas coisas, mas vai dar tudo certo Bom, vamos lá hoje a filosofia E aí como eu estava dizendo Preparem-se, que o negócio hoje ele vai ser movido à base de... Como eu posso dizer? Angústia A gente vai voltar naquela aula que eu atrasei ela, que eu adiantei uma Não sei se vocês se lembram disso Que eu adiantei a do Nietzsche, né? E atrasei essa daqui, que é do Schopenhauer e do Kierkegaard Eu aqui falando com um mega sotaque americano Um alemão, o outro dinamarquês Tá tudo certo Colonizado maldito Fica aí falando mal dos colonizados E é o quê? Um colonizadinho Por que que meu chat não está aparecendo? Apareceu Hoje eu tô cheio de sotaque Hoje eu vou falar em vários sotaques aqui Vamos lá então, senhoras e senhores Bom, vimos Nietzsche Hoje veremos Schopenhauer e Kierkegaard Que são essas duas pessoas com essas caras super felizes Que vocês podem ver aí, né? A gente tem três homens bastante felizes aqui Como vocês podem imaginar, né? Ô Jesus amado Hoje tá difícil Então nós temos aqui Um frustrado na vida, né? Que levou o toco da mina que gostava e nunca mais recuperou Perdeu a vida lá nos bordéis e morreu de sífilis, né? Por consequência da sífilis Nós temos aqui este senhor Que o Schopenhauer Se você coloca, sei lá Vocês já viram o Desventuras em série? Ele parece o Kondi Olaf Igualzinho, velho E o Kierkegaard é o mais bonitinho dos três aí, né? Ele tem essa carinha de jovem De jovialidade De tudo mais Interessante Vamos lá Vamos começar pelo senhor Soren Kierkegaard O Kierkegaard, ele foi um filósofo, teólogo e poeta dinamarquês E ele é conhecido como o pai do existencialismo cristão Por existencialismo Nesse momento, nesse caso aqui Eu quero que vocês entendam mesmo crise existencial Então, quando você coloca em questão Os porquês da sua existência Por que você existe? Por que você vive? Por que você veio ao mundo? Qual é a sua Nessa Nesta grande pândega Que é o mundo? Não é mesmo? O Kierkegaard viveu ali de 1813 a 1855 Então ele morreu jovem Como vocês podem ver aí Ele não viveu muito, não E o Kierkegaard, ele é Como já diz o existencialismo cristão ali Ele é bastante cristão, tá? Então, vocês vão ver que ele vai trazer o cristianismo antono aí De uma forma bem potente, bem forte, tá? Vamos lá então Ih, esqueci de animar aquela parte ali Vocês já viram que hoje nossa aula é sobre Angústia, desespero e morte, tá? É sobre isso que a gente vai falar hoje Então, pro Kierkegaard A filosofia, ela tem uma função E essa função específica Da filosofia pro Kierkegaard Nada mais é do que Refletir a existência individual do ser humano Então, eu quero que vocês pensem Lembrando que a gente ainda está criticando Hegel, hein? Eu quero que vocês pensem Quando Hegel está pensando no espírito absoluto Que cobre todas as coisas O Kierkegaard, ele está se voltando Para a individualidade Ele está se voltando para a existência De um indivíduo apenas, certo? Então, a filosofia, pra ele A grande função da filosofia É essa É a de refletir Essa existência individual De cada um de nós Certo? E aí, essa existência A gente vai perceber Essa reflexão da existência A gente vai sentir angústia Desespero E a gente vai se deparar Com a verdade Mais verdadeira De todas as verdades Que é a morte Então, todos nós Vamos ter que encarar A morte aí Em algum momento Certo? Is it? Não sei qual é o sotaque dinamarquês, tá, gente? Mas é Is it? Tudo certo? Até aqui? Então, aqui a filosofia Ela toma uma figura de Uma figura individual Uma figura bastante individualista Em que você vai pensar Sobre si mesmo E a sua condição de existência Neste mundo Certo? Fala, David É, professor Mas, por exemplo Em crenças que acredito Que a morte é uma coisa Boa Isso já não funciona, né? Você tá pensando Em que crença, por exemplo? Putz, na real Não tem uma específica Veio na cabeça Tipo, essa ideia geral E questiona É Se você parar pra pensar Mesmo no próprio No próprio Cristianismo Isso fica um pouco estranho Pra gente Essa coisa de a gente Sentir angústia O desespero A morte no cristianismo Se você olhar Muito bem Pra ela Ela não é negativa Ela é positiva Porque é o momento Que você vai encontrar Deus, né? Então Só que você Fica muito preso Como ser humano Como pecador E como uma pessoa Ou a falha Você fica muito preso A terra Você fica muito preso A tudo que existe Na terra Ele vai explicar isso Um pouquinho mais pra frente Então Então Não Não serviria Isso já tá certo Seguimos Tá aí uma Frasezinha Do Kierkega Que é O importante é encontrar Uma verdade Mas uma verdade Para mim Encontrar uma verdade Para a qual Quero viver E morrer Qual é a verdade De vocês Pela qual Vocês querem Viver E morrer E a mamotinha A gente sabe Que é deixar O picodinho Crescer Né? E vocês Qual é a verdade Pela qual Vocês querem Viver E morrer? Vamos, gente Vocês não sabem Não acredito Vocês não sabem Qual é a verdade Pela qual Vocês querem Viver E morrer Que absurdo O que vocês Estão fazendo No mundo? Que coisa Terrível Eu sei Qual é a minha Verdade Que eu quero Viver E morrer Mentira Não faço A menor Ideia Seguimos Oi, Jesus A verdade Ela passa A ser subjetiva Ou seja A verdade Passa a ser Uma coisa Única E intransferível De cada pessoa Tá? Enquanto aqui A gente está pensando Num Hegel Que a verdade Absoluta Né? O espírito Absoluto Aqui não Aqui o Kierkegaard Está pensando A verdade Como uma coisa Individual Como uma coisa Bastante subjetiva Tá? Isso daqui É bastante interessante Se vocês pararem Para pensar Por exemplo Os movimentos Identitários Que a gente tem Hoje Né? Então os movimentos Identitários Eles estão pensando Ao mesmo tempo Uma identidade Que seja Individual Subjetiva Subjetiva E coletiva E coletiva Eles estão pensando Nas duas Mas não vou Colocar Os bois Na frente Do carro Não O carro Na frente Dos bois Sei lá Para a gente Que a gente vai ter Uma aula Sobre movimento Social E aí eu vou Conseguir explicar Isso melhor A verdade É subjetiva E ela É formada A partir Da sua História De vida Ou seja Não existe Possibilidade De uma Verdade Subjetiva Que Desconsidere A história Da sua vida Então essa Verdade Pela qual Você quer Viver e morrer E que é Subjetiva Ela vai Aparecer De acordo Com a sua Bagagem De vida O que você Viveu No que você Acredita Quais são As experiências Pelas quais Você passou E o que Vai acontecer Na sua vida Para que você Encontre Então Essa Grande verdade Pela qual Você quer Viver e morrer Seja ela Qual for Por exemplo Se a gente Pega aqueles Aqueles filmes Bastante idealistas Dos Estados Unidos Que você Tem lá Um militar Né Ele encontra A verdade Subjetiva Subjetiva Dele Pela qual Ele quer Viver e morrer Defender A pátria Dele Tá Então O Kierkegaard Por ele ser Essa pessoa Bastante Voltada Para o indivíduo Essa pessoa Bastante Voltada Para Sua própria Existência Vocês vão ver Que algumas Coisas vão parecer Bastante senso comum Para a gente Porque elas estão Muito bem Retratadas Em filmes Principalmente Nos filmes Norte-americanos Na literatura Norte-americana E por aí vai Então olha só A verdade Subjetiva É história De vida Vai levar A gente A buscar Pela verdade Desculpa A busca Que a gente faz Por essa verdade Ela vai tomar Posse De nós Então Toda a nossa vida Ela é baseada Nessa busca Pela verdade Certo? Lembra lá Do Aristóteles Quando ele dizia Que o ser humano Tinha uma única Finalidade no mundo E essa única Finalidade Era ser feliz E que ele tinha Que seguir Ele só poder Encontrar a felicidade Por meio De um caminho Justo Do meio E no qual Ele Ele Criasse hábitos No qual ele agisse Precisava de uma prática Para que isso acontecesse Né? E aí Ele tem aquele Quadro das virtudes Lá E tudo mais Então aqui O Kierkegaard Pode estar bastante Baseado no Aristóteles Então Da mesma forma Que para o Aristóteles A gente está buscando A felicidade Para o Kierkegaard A gente está buscando A verdade Tá? O tempo todo Só que essa verdade Eu coloquei ela Em letra maiúscula Porque ela é muito Parecida com O bem Do Platão Então O Kierkegaard Ele pega As duas coisas E junta Então você está buscando Aquilo O tempo todo Na sua vida Terrestre Ao mesmo tempo Em que Você está pensando Em que você está pensando aí Numa coisa Né? Numa Numa coisa Grande Que vai te completar Isso daí Isso daí é o sentido Da existência Tá? Então essa busca Pela verdade Que toma posse De nós Que nos toma Completamente É justamente O sentido Principal Da existência Tudo bem? Dúvidas? Tudo muito claro? Ótimo Seguimos Então olha só Liberdade Em toda Filosofia existencial A liberdade Vai ser um tema De bastante Relevância E ele vai ser Um tema De bastante Relevância Porque A gente sempre Se pergunta O que é ser livre? Né? Então O que é ser livre? Me respondam Vocês Vocês estão Muito quietos O senhor hoje Não ter É Agir Sem Sem que haja Regras Ou normas Não sei Agir Sem que haja Regras Ou normas Alguém tem Alguma posição Diferente David? O Samuel Respondeu no chat Mas eu acho Que é a mesma coisa Deixa eu ver Meu chat Não tá aparecendo O tempo todo Vou poder fazer O que quiser Ih gente Desculpa Vocês estão falando Que no chat Eu não tô nem vendo Ele não tá aparecendo Poder decidir Sem influências externas Certo? É possível Isso? Será Henrique? Você decidir Sem influências externas? Acho que não É Também acho que não Mas é só Idealismo É Então vamos ver Para o Kierkegaard O que é Essa tal Dessa liberdade A liberdade Vai ser uma ferramenta Para você encontrar A verdade Tá? Você precisa Da liberdade Para que você Possa Buscar Essa verdade E aí Como que vai ser Essa liberdade? Como que vai ser Esse processo De liberdade? Essa liberdade Ela pode te levar Para uma aproximação De si Ou seja Você se aproxima Cada vez mais De si mesmo Enquanto você está Buscando a sua verdade Ela pode te levar Ela pode te levar Para um afastamento Que é o Sartre Que é o Sartre Jean Paul Sartre Porque a gente A gente deixa Automaticamente De ser livre Tá? Então é quase Que uma Uma coisa Que implica na outra Eu não estou Escolhendo Portanto Eu não sou livre É impossível Que eu seja livre Sem que eu possa Escolher E para o Kierkegaard É mais ou menos Isso mesmo Então eu posso Escolher caminhos Para a busca Da minha verdade Eu posso escolher Vários caminhos Que estão sendo Apresentados E que vão aparecendo Para mim No decorrer Da minha vida E aí Esses caminhos Eles vão poder Me aproximar De mim mesmo E esses caminhos Vão poder Me afastar De mim mesmo Então eu tenho Essas duas formas De conseguir Viver E de conseguir Buscar Encontrar A minha Verdade Aí com letra Maiúscula Tudo bem? Sem dudas? Seguimos então Vocês viram Que eu estou Seguindo Eu estou Seguindo as dicas Da Gi De beber água Então Não me basta Um copinho Eu tenho que ter Uma garrafa De um litro e meio Junto comigo Vocês já beberam Água hoje? Vou fazer igual a Gi Agora Vocês já se hidrataram Nesse dia de hoje Tão bonito? Já? Ah Que lindeza Gente Só para eu saber Oito e quarenta Que horas acaba Essa aula Que eu nunca dei Nesse horário? Acho que Às dez Às dez Beleza então Ainda temos tempo Então olha só Essas possibilidades De escolha Elas vão nos levar A uma coisa A angústia Muito simples Escolher o que vocês Querem fazer Na faculdade Escolher qual faculdade Vocês querem fazer Escolher Como vocês vão estudar Para conseguirem passar Na faculdade de vocês Isso nos traz Angústia A angústia Ela aparece Para o Kierkegaard Como um sentimento Base da essência Da existência Então Não dá para você Viver sem angústia Se você vive Sem angústia Quer dizer que você Não está vivendo Porque Basicamente Quer dizer que você Não está escolhendo E se você não está Escolhendo Você não está exercendo A sua liberdade Você não está exercendo A sua possibilidade De buscar Pela sua própria verdade Você não está exercendo Isso Mais uma vez Pensem no American Dream Certo? No American Way of Life O American Way of Life Ele é baseado Em que? Na sua possibilidade De liberdade O tempo todo E a sua Liberdade Ela está Na sua possibilidade De escolha Que o mundo Te proporciona Então Você é livre A partir do momento Que você está escolhendo Mas necessariamente Isso vai te trazer Angústia Porque você nunca Vai ter certeza De que você está Escolhendo a coisa certa Sim, Samuel Angústia é um sentimento Ruim Que tem um bom motivo Mas angústia Também Vai ser Para o Kierkegaard Um sentimento Bom Porque ele vai te levar A um outro patamar Da sua existência Ele vai te movimentar Ele vai te mobilizar Para que você consiga Seguir em frente Tudo bem Até aqui? Deixa eu ver o que o Kierkegaard falou Então o final Seria o mesmo Teoricamente Quando a pessoa Não tem liberdade Resultaria na angústia Da mesma forma É Quando você não tem liberdade Você fica angustiado Justamente porque você está impedido De exercer a sua liberdade Então Qual é o grande castigo Da prisão? É a reclusão É você tirar a liberdade Da pessoa Né? É você deixar a pessoa Presa Sem a possibilidade De escolha Então você tira Aquilo que é De essencial Para a pessoa Que é a liberdade Dela de poder Escolher o que ela quiser Certo? Quem fica preso na angústia Chega a um estado depressivo Sim Chega a um estado depressivo Se a angústia não é Um sentimento Mobilizador Para você conseguir mudar Ou seja Para você conseguir sair Daquele lugar que você está E seguir em frente Ela passa a ser Um sentimento Puramente negativo E puramente Que vai te levar A uma angústia Ainda maior Que é A depressão Certo? Então olha só A angústia É essa dúvida Que antecede A escolha E que tem a possibilidade Da perda de si Por eu não saber Se eu estou fazendo A escolha correta Por eu não saber Se eu estou Escolhendo aquilo Que eu deveria escolher Ou seja Aquilo que vai me levar Para o melhor caminho Que vai me dar A melhor vida E tudo mais Eu vou Ficar angustiado Necessariamente Eu fico angustiado Necessariamente Essa angústia Vai aparecer E aí a angústia Ele está entendendo Como aquele aperto No peito Aquela coisa ruim Que o peito Fica pesado E você tem que dar Um jeito De tirar Aquilo de si mesmo Ali o tempo todo E o mais interessante Para o Kierkegaard aqui É que olha só A escolha Ela tem um efeito De responsabilidade Quando você percebe Que você tem responsabilidade Pelas suas escolhas Ou seja Quando você percebe Que Tudo aquilo Que você faz Vai te afetar De alguma maneira Tudo aquilo Que você escolhe Vai te afetar De alguma maneira A angústia Ela aparece Ainda mais forte Olha que difícil Desespero Né gente Não desespero Quando você pensa nisso E aí Isso vai levar O Sartre Por exemplo A escrever Uma das frases Mais famosas Da filosofia Do século XX E que é Estamos eternamente Condenados A nossa própria liberdade Olha só Condenados A sermos livres Estamos condenados A escolher O tempo todo Ou seja Portanto Estamos condenados A sentir angústia A vida inteira Triste Deixa eu ver O que o Glaucio Escreveu Sim Com certeza Sim Com certeza Ser racional Devia ser bem merda Nessa época Mais ou menos Como é agora Que você olha Para e pensa Ai que bosta Né Eu tô triste Tô triste Dessa vida Acaba mundão Então Vamos lá O Kierkegaard Ele vai desenvolver Três estágios De existência Que são os três estágios Pelos quais a gente Precisa passar Veja que Esses estágios Pode ser Que eles lembrem Vocês O Auguste Conte Que a gente viu lá Na primeira aula De sociologia Que ele tinha os três estágios De evolução Da sociedade Que você tinha lá O estado teológico O estado metafísico E o estado positivo Vocês vão ver Que aqui Para o Kierkegaard Vai ser basicamente O contrário Do que era Para o Conte Então vamos ver O primeiro estágio Da vida possível Para o homem É o estágio estético Estético aqui A gente tá entendendo Por arte E aí vocês vão ver Que isso daqui Pode lembrar o Nietzsche Vocês Em certa medida Olha só O ser humano É movido Pelo desejo Do prazer Então Nesse estágio Estético Nós Enquanto seres humanos Nós somos movidos Por esse desejo Por essa necessidade De sentirmos prazer O tempo todo Então Cara Eu preciso Sentir prazer Eu preciso Cumprir os meus prazeres Os meus prazeres E só os meus prazeres Portanto Esse ser humano No estágio estético Ele vai ter uma característica Ele vai ser egoísta Certo? Então ele vai pensar Apenas nos próprios Prazeres dele Ele não vai pensar Nos prazeres dos outros Ele vai pensar Nos próprios prazeres Ou seja Eu quero Comer Um Um hambúrguer Mas eu estou Com os meus amigos E os meus amigos Não tem dinheiro Pra comer um hambúrguer Caguei Eu vou comer um hambúrguer E vocês ficam aí Passando vontade Tá? É Ele não tem consciência De si E por não ter consciência De si Isso quer dizer Que ele não tem consciência Da liberdade Que ele tem Da liberdade Que ele possui De fazer as escolhas dele Tá? Então Ele Ele justamente Percebam Ele não está sendo Racional Ele está sendo Puramente passional Ele está Vivendo A partir Dos impulsos Dele A partir Das paixões Dele Certo? Ele vai ter Uma aversão Às regras Então Ele vai ser Averso A todo e qualquer Tipo de regras Vocês estão percebendo Que isso daqui É tipo Adolescente Vocês já assistiram Ai meu Deus do céu Vivendo a vida Adoidado O O Ferris É isso aí Ele vai Ter uma aversão Às regras Eu vou Eu vou viver De acordo Com as minhas Próprias Regras Eu vou viver De acordo Com aquilo Que eu quero Com aquilo Que eu posso fazer Eu li agora Faz pouco tempo Terminei semana Passada Dois irmãos Do Milton Ratum Que teve aí Uma série Na Globo Que era o Calo Raymond Que fazia E aí conta a história De dois irmãos Gêmeos Que Que nascem Em Manaus E aí você tem O irmão Um dos irmãos Via Rup E você tem O Omar E o Omar É o caçula Ele é o que veio Depois E ele foi Assim Completamente Mimado Pela mãe dele E tudo mais E ele é isso Ele Ele A vê Suas regras Ele Só pensa Em si mesmo Ele só Pensa No próprio Prazer dele Ele não Tem consciência Da liberdade Dele A liberdade Pra ele É cumprir Esses prazeres Sem pensar Nas consequências Sem ter Responsabilidade Sem escolher De fato Racionalmente É É bem interessante Eu não sei se Dois Irmãos Tá na lista De algum vestibular Eu não lembro Eu acho que tava Alguns anos atrás Não sei se continua Mas é um livraço Gente Fiquei mega angustiado Com ele E a falta De domínio próprio Que no Dois Irmãos Você também consegue Ver isso Muito bem Você não tem Domínio próprio Então tem um momento Lá que o Omar Ele Surta Dá um negócio Nele Ele surta Ele resolve Ser jardineiro Na Na casa dele Ele Ele passa A viver na árvore Tipo Tipo Macaco mesmo Assim É bem Bem louco Tudo bem Em relação Ao estágio estético Aqui Por enquanto Certo Aí olha só Esse estágio estético Então ele vai tá Baseado Nas sensações Passageiras E incapazes De preencher O vazio Existencial Em algum momento Eu vou perceber Que essas sensações Que essa minha Busca louca Pelo prazer Que o prazer Como sendo uma coisa Bastante efêmera Ele vai Ele não vai Aliás Conseguir preencher O meu vazio Existencial O que me falta Aquilo que Eu preciso Pra continuar Vivendo O que que é Que me falta E aí você vai Ser levado Ao desespero Você vai ficar Em desespero E você vai falar Puta merda O que que eu tô fazendo Da minha vida O que que é isso Que eu tô fazendo O que que eu faço Agora Mais esse desespero Mais uma vez Porque ele quer Gravescer algo Positivo Porque de novo Ele vai te mobilizar E ele vai te levar A dar um salto Qualitativo E aí você muda De estágio Da existência Você sai do estágio Estético E você vai pro estágio Ético Então você sai Da estética Você sai Dos prazeres Você sai Dos desejos E você vai Pra moral Tá Então é um pulo Você vai agora Seguir as regras Ali você não seguia De repente você percebeu Puta merda O que que eu tô fazendo Da minha vida Eu tô em desespero O que que eu vou fazer O que que eu vou fazer E aí você Dá esse salto Qualitativo Tá Onde você vai começar A criar responsabilidades E deveres E Você vai começar A se relacionar Com os outros À medida que no estágio Estético Você era egoísta E você só conseguia Pensar Nos seus próprios desejos No seu próprio prazer Aqui Você começa A se relacionar Com os outros E você começa A pensar Nos outros Você começa A levar em consideração O que os outros Pensam E o que os outros Sentem Certo? Não Nesse momento aqui Você vai ser Aquele cara Altruísta Você sai Do egoísmo E você Passa Para o altruísmo Tudo bem? Tudo bem E aí você vai começar A exercer A sua liberdade Você vai Começar a escolher Você vai ter noção Da sua liberdade E você vai ter noção Do Da responsabilidade Que as suas escolhas Te trazem Com isso Com as escolhas Que você faz Vai começar a surgir A sua identidade Isso aqui Muito me interessa É muito Minha área Pensar nisso aqui Na formação De identidade Todo o exterior E aí a gente volta Naquela pergunta Acho que foi o Henrique Que fez Pergunta não Na verdade Aquela afirmação De que ser livre É você fazer Tudo o que você quiser Sem nenhum tipo De ação externa Interferência externa Só que aí A própria identidade Ela é criada A partir das suas escolhas Com relação Àquilo que está externo Então você vai se tornar Uma pessoa X A partir das escolhas Que fizeram por você Quando você era incapaz E que Você fez Depois que você começou Que você Deu esse pulo Você saiu E também O que você fez antes Todas as escolhas Que você fez Vão te levar A ser Alguém A ser Alguma coisa A ser uma identidade Certo? Exatamente O Fê perguntou Aqui pra mim No chat Se o modo de vida Que o Nietzsche Defendia É meio que O primário Da existência Pro Kierkegaard Sim É o primário Da existência Pro Kierkegaard Lembrando que O Kierkegaard É um cristão E o Nietzsche Tá batendo Em quem? Nos cristãos Então Sim Com certeza Pro Kierkegaard É um modo Muito baixo De se viver Ainda Aí olha só Oxe Já foi? Calma aí Agora Spoiler Olha só Esse estágio Ético Ele vai ser Um estágio Intermediário Da subjetividade Ou seja Vai ser um caminho Você vai estar No meio Do caminho Nesse momento E ele vai Induzir você Ao autoconhecimento Porque vai chegar Um momento Em que você Vai estar ali Tão Certinho Nas regras Você vai estar Formando a sua Identidade De uma forma Tão certinha Que você vai conseguir Voltar pra si E se reconhecer E aí você Vai conhecer A sua própria Limitação Olha só Que interessante O exemplo Que o Kierkegaard usa Pra esse Estágio É o pai de família Que é o cara Que ele precisa Trabalhar Ele precisa Ganhar dinheiro Pra colocar Comida na mesa De casa Pra alimentar A família dele E é nesse momento Que ele vai Formando a identidade Percebam que Se vocês forem Analisar isso De forma Mais profunda O Kierkegaard Está falando Basicamente O seguinte O trabalho Dignifica o homem Se vocês forem Analisar isso De forma Mais profunda Porque Se ele está Falando Que É isso Que vai te levar Ao autoconhecimento É essa produção Da sua Identidade E ele usa Como exemplo O pai de família Que tem que trabalhar E trazer E ser correto Pra trazer comida Pra casa dele É basicamente Isso que ele está falando Ele está sendo Varguista Quase Imaginem vocês Um filósofo cristão Do século XVIII Sendo varguista Então vamos lá E aí esse autoconhecimento E Essa noção Da sua própria Limitação De que você pode Chegar Só até um lugar E que você não vai Passar desse lugar De forma nenhuma Ele vai te levar Ao estágio Religioso Esse estágio Religioso Ele vai ser Baseado em que? Aqui o Kierkegaard Vai voltar Pra Santo Agostinho Certo? Ele vai ser Baseado Na relação Do ser humano Com Deus Na consciência Da sua Autêntica Individualidade E a sua Individualidade Autêntica Ela só pode Ser reconhecida A partir Da sua relação Com Deus A partir Do seu contato Com o divino A partir Daquilo que Você estabelece Com Deus Portanto Lembrando que Para o Agostinho A sua relação Com Deus E a sua fé É o principal Você precisa Disso Pra que Quem sabe Um dia Pós-mortem Você possa Alcançar Realmente A felicidade E vejam só Que interessante A autoconsciência Vai ser Como o ser humano E suas limitações Ou seja A partir da tomada Isso daqui ficou estranho A partir da tomada Da autoconsciência O ser humano Ele vai Perceber As suas limitações Enquanto uma criatura De Deus Enquanto um pecador Enquanto um descendente De Adão e Eva E tudo isso E aí sim Ele vai conseguir Estabelecer Esse seu lugar No mundo Gente O Kierkegaard Está dando Um remédio Pra angústia Vejam só vocês Sentido da vida Está em Deus Eu sinto angústia Eu vou continuar Sentindo angústia Porque essa é A condição humana Né? E de onde vem Essa angústia Que eu sinto Com a escolha Na escolha Que a Eva fez Então a Eva Fez aquela escolha A Eva comeu lá O fruto proibido Depois o Adão Também escolheu Comeu o fruto proibido E a escolha Que deveria ser Alvo Livre Que te trouxesse Coisas Boas Coisas interessantes E tudo mais Ela passa a ser Uma angústia Então Onde que eu vou Encontrar O meu remédio Pra essa angústia Na minha relação Com Deus E aí a partir Do momento Em que eu percebo Que eu encontro O sentido Da minha própria vida Em Deus Na figura De Deus A minha angústia Está saciada Quer dizer Não é que ela Está saciada Ela continua existindo Mas Eu vou Entendê-la Como algo Da minha condição E essa É a minha Grande limitação Eu não posso Viver Escolher Ser livre Sem sentir Angústia É impossível É impossível Porque Deus Assim o quis Após O pecado Original Estamos Condenados Portanto A sentir Angústia Nesse estágio Então O ser humano Ele vai Realizar Um salto De fé E assim Como Abraão E com fé Confia Tudo A Deus Isa Você pode Contar Rapidamente Abraão A história De Abraão Por favor Abraão Abraão Queria ter Filhos Dizem que ele Era velho E tal E queria ter Filhos E Porque tem a Questão da cultura Da perpetuação Da Da família E aí Ele Já tinha Provavelmente De outro Casamento Você avançar No texto Quando você Vai ler Onde A parte De Gênesis Vai ver Que falam Já de Alguns Filhos De Abraão Provavelmente De um Primeiro Casamento Como lá Poderia existir Mas ele Queria ter Um filho Com essa Família Então ele Faz o apelo E Deus Concede O filho A família Só que Deus pede Um sacrifício E ele Vai Para sacrificar O filho Seria o sacrifício Que Deus Estaria pedindo E Quando ele Está fazendo O rito De sacrifício Deus Intervém E diz Que Não Que já Tanto faz Glaucio É uma tradução Tanto faz São traduções Diferentes Mas Diz a mesma Coisa E E aí Deus Interrompe O ritual Dizendo Que Já Tinha Testemunhado A fé De Abraão Então Abraão Era um Homem Temente A Deus Então Ele não Precisaria Sacrificar O filho Poderia Sacrificar Um animal Que era O que era De costume Fazer A Deus Pela tradição Judaica É Mas Ali Já é bem Misturadinho Ali já Mas enfim Aí ele oferece Então aparece Um animal Que é oferecido Em homenagem A Deus E em gratidão Do filho Substitui O filho É isso Ou seja É o salto De fé É a confiança Que é dada A Deus Que o homem Dá a Deus Nesse estágio Religioso Que Vai levar O Kierkegaard A dizer Beleza É justamente A fé E a confiança Em Deus Que vão Aplacar A minha angústia E que vão Dar sentido Para a minha vida Mas ele vai Chamar isso De experiência Do absurdo A relação Com Deus A confiança Que você tem Em Deus Como Abraão Teve De eu Pedir meu filho Deus Concedeu E ao mesmo Tempo Deus Pede meu filho Em sacrifício E eu Temente a Deus Como sou Grato a Deus Como sou Que confio Em Deus Como confio Vou Obedecer a Deus E vou dar meu filho Em sacrifício E aí Deus Chega E fala Não Não precisa Pegadinha Do malandro Era só Para ver Se você Confiava Em mim Mesmo Se você Era temente A mim De fato E aí Para o Kierkegaard Isso é O que eles Chamam De uma experiência Do absurdo Eu acho Que entra Um pouquinho A questão Das promessas Né Hoje As pessoas Fazem promessas Às vezes Para o outro Cumprir Eu Como eu trabalhei Muito em comunidades Eu já lidei Com situações Assim ó A pessoa Sofreu um acidente Perdeu as pernas No acidente E a avó Fez a promessa Que essa pessoa Vai andar De São Paulo A Aparecida do Norte Como que essa pessoa Vai andar Se ela perdeu As pernas No acidente Entende E eu acho Que passa muito aí Acho que Talvez ele viu Algumas coisas assim Para dizer Que era absurdas Exatamente Porque Vejam só Por mais que você Que ele esteja Defendendo essa fé E essa confiança Em Deus Ele percebe A falta de racionalidade Nisso Muitas vezes E por isso Ele chama De experiência Do absurdo Porque é tão grandioso Mas tão grandioso Que isso ultrapassa Os limites Da razão Então O cara Que perdeu As pernas No acidente Ele vai Conseguir andar De São Paulo Até a Aparecida Tranquilamente Porque Deus Pode tudo E eu confio Que Deus Possa tudo É a experiência Do absurdo Então É É bastante interessante A gente pensar nisso Né É bastante interessante Porque Quando você pega Essas pessoas Que são realmente Bastante devotas E que acreditam De fato Nessa 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 experiência Do absurdo Mesmo Você percebe Que isso dá sentido Para a vida delas De fato Acreditar No impossível Né Acreditar Believe In the Unbelievable Né É É É muito interessante Porque isso realmente Dá um sentido Na vida deles E Se vocês forem Parar Para pensar Senhoras e senhores Nós temos aí Uma produtora De filmes Que Nasceu Cresceu E hoje É uma das maiores Magnatas Na indústria cinematográfica Do mundo A partir disso Que é a Disney Né A Disney cresceu A partir disso A partir do Believe In the Unbelievable Acredite No inacreditável Né É Sonhe Tem um Texto lá Do Walt Disney Que é basicamente isso Você Se você sonhar Você acreditar No seu sonho Mesmo que seja Absurdo Mesmo que seja Impossível Você vai chegar lá Este foi O nosso querido Kierkegaard Ok Alguém Alguém A Xuxa A Xuxa A Xuxa A Xuxa A Xuxa Tudo que eu quiser O cara lá de cima Vai me dar É isso gente A Xuxa E a Xuxa Marcou gerações No Brasil Né Então A gente tem aí Uma união Das coisas Né O American Way of Life É muito isso Né gente Acredita 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 que vai dar Tudo certo Beleza Só acredita aí Fica aí Acreditando Sua TV de 50 polegadas Vai chegar Diego Se você Sem você trabalhar Acredita Acredita Tô sem TV ainda Gente Esse aqui é o Schopenhauer Vocês estão vendo A cara do Schopenhauer Né Vocês estão vendo Esta cara Deste senhor Não é mesmo Olha a cara Deste homem Gente Ele foi o filósofo alemão Cara de vilão Da Disney Total Total Ele tem muita cara De vilão Da Disney Pra mim Eu repito Gente Ele é o Conde Olaf Do Desventuras em Série É igualzinho Igualzinho Em Neil Patrick Harris Naquela série Então olha só A principal obra Dele É o mundo Como vontade E representação E ele é um filósofo Pessimista Ele foi um dos caras Que inspirou o Nietzsche Tá O Nietzsche Entrou em contato Com o Schopenhauer E Ele ficou Assim Maravilhado Com o Schopenhauer Duas palavras Pra definir Schopenhauer Pessimismo E tédio Vocês estão vendo Essa cara de tédio Olha a cara De tédio Dele É aquela aula Chata Que você tá lá Nada acontece Você fica parado Bem, bem pesado Aqui o coitado Schopenhauer Então vamos lá Primeira coisa Schopenhauer Ele vai pensar O mundo Como a minha Própria Representação Ou seja A forma Como eu vejo O mundo É a forma Como eu Represento O mundo Como eu Conheço O mundo Como eu sou Como eu posso Conhecer o mundo E aí ele vai dizer o seguinte Não é possível Não é possível conhecer a realidade E a gente E a gente viu Esse alguém que disse isso Antes Não faz tanto tempo O senhor Kant Disse isso Se vocês se lembram bem O Kant Disse que a gente Só pode conhecer Aquilo que a nossa mente Entende Que a nossa razão É limitada Que ela tem certos limites E aqui eu vou trazer E aqui eu vou trazer dois conceitos Do Kant Que eu não trouxe Para vocês antes Mas que tudo bem Eles entram aqui Mesmo que É o conceito De Númenon O Númenon É a coisa Em si É aquilo que É a essência Das coisas Ou seja É a forma E a essência Do Platão E o Phenomenon Que é o fenômeno Portanto Aquilo que a gente consegue Ver Aquilo que a gente consegue Compreender Aquilo que a nossa mente Apreende Certo? E aí a gente vai ter Justamente O que? A gente vai conhecer O que? O fenômeno A gente não pode conhecer O Númenon Certo? A gente não pode conhecer Portanto A coisa em si E o Schopenhauer Vai defender isso Eu posso conhecer Aquilo que me aparece Por fenômeno aqui Ele está entendendo Justamente Representação Então a representação Do mundo É esse Phenomenon É essa coisa Que nos aparece É aquilo que eu sou Capaz de conhecer Tudo bem? Ele está só Refazendo o caminho Que o Kant Fez para dizer Tudo que ele vai conhecer No mundo O mundo que aparece Para ele É a representação dele É aquilo que É representado É aquilo que lhe aparece Nada mais Nada menos Do que isso Tudo bem? Tudo bem? E aí É justamente O que eu acabei de falar Isso é representação O Númenon Henrique Seria A coisa em si Seria A essência Ou seja Aquilo que De acordo Com o Kant E o Schopenhauer A gente Não pode Conhecer Certo? Então É o que dá Origem A alguma coisa Voltando lá No Platão No mundo Das ideias É isso Númenon É isso Númenon Eu gosto Da palavra Númenon Eu gosto Mais da palavra Númenon Do que da palavra Phinomenon Eu acho Númenon Mais bonito Parece nome De Pokémon Então Olha só A representação É Ela tem Na verdade Algo inconsciente Que rege As nossas Representações O que será Que existe De inconsciência Em nós Que rege As nossas Representações O que é que existe De inconsciente Que faz com que A gente entenda O mundo Como a gente entende Fala, Lê Não Eu ia pedir Para você repetir Lede Qual parte? A pergunta De novo Qual é A Na verdade O que é Que existe Em nós De inconsciente Que faz com que Nós vejamos O mundo Da forma Que nós vemos Ou seja O que faz As nossas Representações Serem da forma Que são E que existe Inconsciente Em nós mesmos Eu acho Tudo aquilo Tudo aquilo Que a gente Aprendeu Quando era Criança Por exemplo Acho que comer Beber Essas coisas Eu acho Acho que não Entra Nessa Mas Deixa eu Pensar Aqui Di A cultura Entra Nisso? De que Forma Ana? A forma Com que A sociedade Nos ensina A fazer Certas Coisas? Pode Ser Mas Eu queria Uma coisa Mais inconsciente Do que A cultura Vamos fazer A distinção Entre consciência E inconsciente Entre aquilo Que é consciente E aquilo Que é inconsciente Essa noção De inconsciente Que está aparecendo No Schopenhauer Ela vai gerar O Doutor Freud Certo? O senhor Sigmund Freud O Freud O famoso Freud Quando o Freud Vai falar Inconsciente Com a gente Adoro falar de Freud Quando o Freud Vai falar Inconsciente Com a gente Ele vai dizer Que o ser humano A nossa mente Ela é como Se fosse um iceberg Certo? Ah, eu queria Tanto uma lousa Para desenhar Meu iceberg Agora Eu queria muito Uma lousa Para desenhar Meu iceberg Então A gente consegue Ver Sobre A água 20% Do iceberg E os outros 80% Eles ficam Submersos Certo? Esses 20% Que a gente consegue Ver Do iceberg O Freud Vai chamar De ego Ou seja Aquilo que aparece De nós Certo? Aquilo que todos vocês Conseguem ver De mim Que eu consigo ver De todos vocês Existe ali Mediando No meio E vai ter gente Que vai colocar De outra forma Mas existe ali Mediando O que o Freud O que o Freud Vai chamar De super ego O super ego É a moralidade São as regras É essa coisa externa Que vocês estão falando É a cultura São as coisas Que a gente Que a gente Ó Eu tô vendo aqui O chat Agora Alguém falou Uma coisa Certa Alguém falou Que o Schopenhauer Era crédito Não vou falar quem É Então Esse super ego Ele tá mediando Ele tá colocando A moral Pra que a gente Não faça Tudo Porque a nossa liberdade De fazer as coisas Ela é baseada Pro Freud Ela é baseada Na sociedade Ela é baseada Na cultura Naquilo que tá externo Certo? No mais profundo Âmago Do seu ser Existe O ID 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 O ID É o seu inconsciente O seu inconsciente Ele é movido Por pulsões Ou seja Por vontades Por coisas Que você Quer fazer Lembra Que eu Teve uma aula Em que eu indiquei Pra vocês Um episódio Da Liga Em que eles falavam Sobre loucura O que que é o louco? O louco É aquele cara Ai, Giovana Não vou nem comentar Idiota O louco É aquele cara Que não tem O super ego O louco É aquele cara Que segue Os instintos dele Que faz as coisas A partir da vontade dele Então O inconsciente É aquele nosso lugar Mais profundo Aquela Aquela coisinha Que carrega Os nossos fetiches Aquela coisinha Que às vezes A gente não quer Que os outros saibam É aquela coisa Muito íntima Da gente É aquele lugar Muito íntimo De todos nós Certo? Deu pra entender? A diferença Entre o consciente E o inconsciente O inconsciente O inconsciente É muito íntimo Tá? Então quando O Schopenhauer Tá pensando Em algo inconsciente Ele tá pensando Nessa coisa Bastante íntima Agora um parênteses De Eu não vou cantar Feliz Aniversário Parabéns pra você Porque eu odeio Isso Tá? Eu tenho assim Um ranço De parabéns Incrível Mas parabéns Meu amor Tudo de bom Que todos os seus sonhos Se tornem realidade E que a sua vontade Sobre Prevaleça A todas as Interpéries do mundo E é justamente isso Que pro Schopenhauer Vai ser esse inconsciente Que vai mover As nossas representações É a nossa vontade Daí Usei o Freud Mas poderia aqui Falar sobre o Nietzsche Também Vontade de potência Hum? Hum? Entenderam? De onde vem A vontade de potência? Vem justamente Desse lugar Desse inconsciente E que Portanto Lá pro Nietzsche A gente deveria Seguir esse inconsciente A gente deveria Seguir as nossas pulsões A gente deveria Seguir as nossas Vontades Certo? Da forma Mais livre Possível E sem amarras Portanto Pro Nietzsche Não existiria Aquilo que o Freud Chama de super ego Né? Existiria Apenas A nossa Vontade Pura Né? Na verdade Existe pro Nietzsche Mas a gente teria Que quebrar Porque é justamente Essa Essa Moralidade cristã Certo? Então aqui A vontade Pro Schopenhauer É justamente Essa coisa Que rege A nossa representação E aí Uma frase Do Schopenhauer Pra gente A vontade É o cego Robusto Que carrega O aleijado Que enxerga Interpretem Gi Vamos aproveitar Que é seu aniversário Interpreta Essa frase Do Schopenhauer Meu Deus Bem Que presente Eu não entendi Muito bem Não Eu acho Que é tipo Ai Que as suas Vontades Meio que Tipo Te movem Mesmo que você Não tenha Sei lá Condições De realizá-la É isso mesmo É isso mesmo As suas Vontades São aquilo Que te movem Independente De qualquer coisa Então O cara é aleijado Mas ainda assim Ele vai ter uma representação Do mundo Específica Dele Né É O cego Robusto Tá carregando O aleijado Nas costas Certo Então a vontade Carrega o aleijado Nas costas Olha que coisa louca E a vontade Ela é cega Por quê? Porque ela não Tá vendo a moral Ela só tá indo Ela vai 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 Seja Seja o que Buda quiser E aqui eu tô dizendo Buda Por um seguinte motivo Schopenhauer Ele se baseia no orientalismo Na filosofia oriental Ele se baseia muito no budismo Como vocês já verão E aí olha só A consciência Aparece aqui Então é a vontade Ou seja Aquilo que é inconsciente Que faz com que a consciência Se mova Certo? Você precisa necessariamente De inconsciente E de consciente Essa é a primeira vez Na história Que a gente aparece Com a noção Do inconsciente E que depois O Freud Como eu disse Vai desenvolver muito bem O Lacan Vai desenvolver muito bem O Jung Vai desenvolver muito bem E aí a gente tem essa Galera louco Da psicanálise Inclusive Recomendo É muito bom E aí Fica no inconsciente Por exemplo As nossas memórias De infância Pra psicanálise É por isso que a psicanálise Ela vai pra sua infância Ela volta pra sua infância Porque os seus traumas Eles são formados lá E eles ficam presos No seu inconsciente Então você tem que Desenrolar esses traumas Superar esses traumas Pra que você consiga Seguir a sua vida Exato Tô fazendo Inclusive Às vezes dá um negócio Hoje eu tenho terapia Ó Deus Vamos lá Felicidade Então É possível ser feliz Pro Schopenhauer? Lembrando que ele é um pessimista Tá gente? Vamos ver aqui O que que é A felicidade Pro Schopenhauer Era uma satisfação Momentânea Da vontade Seguir a minha vontade De comer um chocolate Certo? Satisfiz Tô feliz Momentâneo Beleza? Satisfiz a minha vontade De tomar uma cerveja Mesma coisa Momentâneo Fala, Lê Pode ir Mas Sempre é momentâneo Essa satisfação? Tipo Não pode ser algo Por exemplo Prolongado? Pode ser prolongado Mas tem um limite De tempo Tem data de validade Não é Por exemplo Como O Aristóteles Acreditava Que a felicidade Era um estado Né? Não Você Você precisa Sempre Estar alimentando A sua felicidade Então você Precisa sempre Estar agindo Fazendo alguma coisa Pra que essa Felicidade Perdure Por mais tempo Se você só Tomar Sua cerveja Naquele momento Vai passar Se você Quiser Tomar E aí Você vai Criando a necessidade De tomar Mais cerveja Isso vai ser um problema Você já Vai ver É Henrique Sim Ainda Bastante Rascunhado Ainda Bastante Incipiente Mas dá pra dizer Que Schopenhauer Introduziu O Conceito De inconsciente Sim Nossa Seria super bom Gritar pro espelho E passar tudo Então olha só Não existe a possibilidade De uma felicidade Contínua e plena Justamente porque Ela é momentânea Isso é a essência Da vida Hum E agora Gente E agora Ó Que pena Eu não tô com a minha Camiseta do Chapolin Hoje Mas ó Quem poderá Nos defender Se Não existe A possibilidade Da felicidade Ser contínua e plena O que acontece Quais são as minhas Possibilidades De felicidade De fato O que que eu tô fazendo aqui A essência da vida Então é buscar Essa felicidade É alimentar Essa felicidade E quando a gente percebe Que a impossibilidade Da felicidade Ser contínua e plena A gente vai sofrer Ó vida Ó dor Ó céus E a gente vai sofrer 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 E aí Vai aparecer aqui A liberdade Pro Schopenhauer Que é Aprender a sufocar Suas próprias vontades Ou seja Se você sufoca Sua vontade Então o seu sofrimento Vai ser menor Porque vejam só Quando você tem vontade De comer alguma coisa Você vai lá Come e sacia Sua fome Naquele momento Mas isso vai criar Uma necessidade Na sua vida Como eu tenho necessidade De comer porcaria Por exemplo Eu tenho necessidade De comer porcaria Então eu quero Comer porcaria Eu vou comer porcaria Ok Agora eu estou feliz Comer porcaria Mas no dia seguinte Eu vou querer o que? Porcaria de novo E aí isso vai criando Um ciclo E eu Se eu não puder comer Comer porcaria Eu vou sofrer E se eu sofrer Meu Deus E agora? Eu vou ter que Superar Esse sofrimento É isso mesmo Bia O cara incorporou O Siddhartha É isso mesmo Ele está Claramente baseado No Siddhartha Ele cita Siddhartha É exatamente isso Ruffles de queijo Sim Ruffles de queijo Tem ali no armário Exatamente Estou sempre com fome Essa necessidade Nunca passa E aí Olha só Vejam só vocês A felicidade Plena e contínua E aqui é um exemplo Uma abstração Seria um mundo perfeito Com todas as vontades Satisfeitas Imagina a gente Um mundo desse Que a gente tem Todas as nossas As nossas vontades Satisfeitas O tempo todo Que delícia Que ia ser Eu ia ter um mar De ruffles de queijo Pra eu nadar Naquelas ondinhas Assadas Gostosas E maravilhosas Que incrível Que ia ser Gi Mano Ruffles de queijo É maravilhoso É Mais ou menos Samuel Ele meio que Conceitua Pra ele Não é nenhum vício Pra ele É a realidade É a realidade Você nunca está Satisfeito Com aquilo Que você tem E num mundo Em que você Estivesse satisfeito Com aquilo Que você tem Tédio E agora Eu vou sentir Vontade Do que? Se eu tenho Todas as minhas Vontades Satisfeitas Eu vou sentir Vontade Do que? E se eu não sinto Vontade A minha vida Não vale a pena Portanto Tédio Eu vou sentir Tédio Deu pra entender Por que o Schopenhauer É um pessimista Porque pra ele Se você Cumpre as suas Vontades Isso vai gerar Mais vontade Você vai sofrer Porque você não vai poder Cumprir todas as suas Vontades Caso você cumprisse Todas as suas Vontades Você Ficaria Entediado Você estaria Num tédio Total E absoluto Olha só Vida de rico Que quer viver Na pobreza Pra sair do tédio Exatamente Eu não vou Polemizar aqui Não vou Polemizar aqui Mas tem alguém aí Que tá aparecendo Na mídia Que faz isso Bastante Mas eu não vou Polemizar Porque eu já fiquei Muito estressado Com isso Podemos De A gente pode sentir Vontade Daquilo que a gente Já fez Só que Aí de novo E se eu não puder Fazer aquilo Que eu já fiz De novo Por exemplo Eu quero ir no Rock in Rio De novo Eu não posso Eu vou sofrer E eu não posso Porque existe uma pandemia E que não vai ter Rock in Rio E Tudo bem que esse ano Não teria mesmo Mas é isso Por exemplo Eu comprei Ingresso Pro show do Harry Styles Não vou Entendeu? Eu não posso É É justamente isso Então Então o tédio Ele só aparece Quando eu tenho Todas as minhas Vontades satisfeitas Então se eu tenho Todas as minhas Vontades satisfeitas Se eu não estou Sentindo vontade De nada Eu entro no tédio Do Do Harry Styles Lógico que eu gosto O cara é mó bom É Liberdade Espera aí Porque você suprime Suas próprias Vontades Não Henrique Porque Justamente Pera Justamente É Você suprir As suas próprias Vontades Que é A possibilidade De você Conseguir Superar O sofrimento Então eu controlo As minhas Vontades Certo? Controlando Essas minhas Vontades Eu vou conseguir Controlar Esse sofrimento E eu posso Chegar De alguma Maneira Num Meio termo Num balanço Aí Em relação Ao sofrimento Ao tédio E tudo mais O tédio existe David Mas o que a gente Chama de tédio Na verdade Geralmente É sofrimento Pro Schopenhauer Quando a gente Não tem nada Para fazer Mas a gente Quer fazer Alguma coisa Isso é sofrimento Porque a gente Tem vontade Mas a gente Não pode Por exemplo Eu tenho vontade De ir dançar Na balada E ficar Bem louco Eu não posso Então eu sofro Por causa disso Ou de novo Eu quero ir no show Então eu não posso Então eu sofro Por causa disso E aí Por aí vai Quarentena 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 E aí Gente Falando em quarentena Opa Vejam só vocês É isto É disso Que se trata Senhoras e senhores Se o esperado É tudo dar errado Que provavelmente Vai acontecer E tá tudo dando errado Então tá tudo Dando certo Já que o certo É dar errado Deu pra entender? É que É que Pro Pro Schopenhauer David O tédio É Esse lugar Que você tá Onde você não sente Qualquer tipo De vontade Então a nossa noção De tédio Ela é um pouco Diferente Da noção de tédio Que aparece Pro Schopenhauer Tudo bem? Vamos seguir Já estamos acabando Uma nova frase Do Schopenhauer A vida humana Passa-se toda Em querer E em adquirir O desejo Eu vou ler Meu caderno aqui Porque as coisas Estão atrapalhando O desejo Por sua natureza É dor Sua realização Traz rapidamente A saciedade O objeto Não era mais Que miragem A posse Mata todo o encanto O desejo O desejo Ou a necessidade De novo Se apresentam Sob nova forma Se não É o nada É o vazio É o tédio Que chega Ou seja Eu sinto desejo Quando eu cumpro Esse desejo Eu percebo Que esse desejo Era nada mais Do que uma miragem A posse Que eu tenho Daquilo que eu queria Mata o encanto É tipo uma criança Quando ela quer um brinquedo Então ela vai lá Ela esperneia Ela quer Ela quer Ela tem um brinquedo Ela brinca um dia Com aquele brinquedo No dia seguinte Aquele brinquedo Perde todo o encanto Não são só as crianças A gente faz isso Com pessoas também Tá gente Quando a gente faz isso Com brinquedos Quando a gente é pequeno A gente tende a fazer isso Com pessoas Quando a gente cresce também A gente brinca com a pessoa Quando a gente cresce Porque o brinquedo Muda quando a gente cresce E aí você larga a pessoa No dia seguinte É bastante comum As meninas que o digam Ou seja Toquei na ferida, né? Ou seja Justamente Perdeu o encanto E aí Se eu não tiver Um novo desejo Eu vou ter o nada E se eu tiver o nada Eu entro no tédio Ou seja Essa é a filosofia Do Schopenhauer Não tem como dar certo Vai dar ruim Vai dar ruim Porque a vida é assim E no ano que vem Nós vamos rir Do coronavírus Claro Nem todos nós Alguns não rirão Do coronavírus E este é o Schopenhauer Senhoras e senhores Este é o É Nossa Este é o grande Schopenhauer Este é o cara Do pessimismo Este é o cara Que leva o pessimismo Ao seu Ápice Maior e absoluto Alguém tem alguma dúvida? Alguém gostaria De dizer Mais alguma coisa O meme foi pesado Né, gente? A ideia era Que ele fosse pesar Mesmo Porque Schopenhauer É pesado Por que, Gi? Você acha que Esse cara É um alter ego? Não Não É, gente Silêncio Tédio Alguém tem Algum desejo Agora? Para ser Cumprido? Dormir Dormir Os meus desejos Nunca acabam Pois é E o legal É isso, né, gente? Eu gosto Do Nietzsche Por causa disso Porque Embora ele tenha sido Inspirado pelo Schopenhauer Ele vai bater No Schopenhauer Nisso daí A nossa vontade De potência Ela é constante E a gente Tem que se superar O tempo todo E a gente Tem que procurar Mais desejos E a gente Tem que procurar Viver Da forma Mais Mais legal Possível O tempo todo De tal forma Que a gente Deseje Voltar a viver O que a gente Já viveu Né Que a gente Não se arrependa Que a gente Fique nesse Eterno retorno De voltar a viver O que a gente Já viveu E tudo bem Voltar a viver O que a gente Já viveu Só pra gente Dar um Um up Né? Fala, Lê De forma Vamos lá Eu tô viajando Deixa eu pensar Aqui De um jeito Diferente Por exemplo Eu sempre vou estar Tentando saciar As minhas vontades Pra encontrar Felicidade E de certa forma As minhas vontades Vão mudando Ao decorrer do tempo Ao decorrer dos dias Enfim E Essa constante Mudança Da minha Busca pela felicidade Ela não levaria A uma evolução Em mim Porque eu sempre Vou estar mudando Claro Desde que essa Felicidade Essa busca pela felicidade Seja algo positivo Né? É que Quando você tá buscando Essa felicidade Você tá buscando Saciar a sua própria vontade Naquele momento Pro Schopenhauer Então A sua vontade Na verdade Ela vai te levar A um saciamento Do desejo Né? E aí Você vai ter a sua felicidade Saciada Naquele momento Você tá pensando Eu acredito Numa felicidade Que seja Mais constante E pro Schopenhauer Não Essa felicidade Ela é assim Ó Pá 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 Pum Comi minha rufla de queijo Tô feliz Acabou minha rufla de queijo Tô triste de novo Porque eu queria comer Mais rufla de queijo E eu não posso comer Rufla de queijo O tempo todo Que isso vai fazer mal Para a minha saúde Entendi É que eu tava Pensando Tipo vai Na gente aqui Os vestibulandos Os seus alunos Tipo a gente Tá buscando Por algo que vai fazer A nossa felicidade E de certa forma A gente tá evoluindo Até atingir Essa felicidade Entendeu? Sim, vocês estão percorrendo Um caminho Exatamente E aí a felicidade De vocês vai durar Os seis anos Da medicina Né? E aí quando acabarem Os seis anos Vocês vão ter que ter Um novo desejo E esse novo desejo Vai ser o quê? Atuar como médicos Mas e se Vocês vão estar atuando Como médicos Vai ser legal De repente Ai tá Rotina Que tédio Virou tédio Entendi Entendeu? Deixa eu ver o que Virou sofrimento Na verdade Deixa eu ver o que O Glaucio escreveu Certo Então Peraí Se tudo Dando errado Está certo Então quando dá certo Tá errado Então meio que Estar infeliz Por tudo dar errado Quando isso é o certo É meio que egoísmo Reclamar de barriga cheia É É É bem por aí mesmo Mudam-se os tempos Mudam-se as vontades Sim As vontades Elas vão mudando Elas não são uma coisa Específica E a nossa forma De representação Do mundo Vai ser De acordo Com as nossas Vontades É isso que o Glaucio Falou Então A minha vontade É que os índios Tenham começado Os incêndios Na floresta Então Eu vou representar O mundo Na ONU Dizendo que os índios Começaram Os incêndios Nas florestas É isso mesmo Dá pra escrever Um artigo Explicando o bolsonarismo A partir de O penal Muito bom Gente É isso Semana que vem Voltamos Certo E É isso Bom fim de semana Pra vocês E O Rubão Passa pra vocês As datas aí Dos sábados Que a gente precisar Tá bom Qualquer dúvida Estou Apostos Um beijo Pra vocês De mais uma vez Feliz aniversário Tudo de bom E Seja feliz Cumpra suas vontades Aqui Isso é possível Tchau professor Obrigadão Bom final de semana David Bom final de semana Estava muito quietinho Hoje Tchau